Eu queria agradecer a minha família, a todos os colaboradores da Growth Machine, ao diretor de vídeo da Growth Machine e filmes, e eu tô muito orgulhoso por ter ganhado esse prédio. Brincadeiras à parte, eu sei que não tem graça nenhuma, velho, eu não consigo fazer essa coisa. Então, você sabe que a minha parada é vendas B2B, é te ajudar a fechar mais negócio. Eu separei cinco filmes pra te inspirar a ganhar mais dinheiro. Presta muita atenção que só faz a diferença no teu mês. Eu acredito de verdade que assistir filmes que te ajudam a vender mais, te tornam mais produtivo e faz você descobrir várias técnicas que até então você ainda não explorou. Agora, antes de eu entrar nos cinco filmes, se você é novo por aqui, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui pra se inscrever, marca no sininho pra você ser notificado. Toda vez que eu lançar um conteúdo, o YouTube vai te avisar que esse conteúdo tá disponível. A gente lança conteúdo toda semana pra te ajudar a vender mais e deixa a sua curtida. Quando você curte um vídeo nosso, você informa pro YouTube que esse conteúdo é relevante e ele faz com que ele chegue pra mais pessoas. Então, curte aí, ajuda a gente com isso, vai. Separa papel e caneta, cinco filmes. Tem no Netflix, tem na internet pra você assistir que vai te fazer ganhar muito mais dinheiro. E separa umas horinhas do teu sábado pra tu dar uma maratonada e começar a próxima semana com outra cabeça. Bora lá. Primeiro filme, Margin Call, o dia antes do fim. Basicamente conta a história de uma empresa no Wall Street que tem que passar por um corte de custo. Só que um dos colaboradores deixa um pendrive pra trás com informações sobre a falência da empresa. Cara, nesse momento começa um pandemônio. As pessoas começam a se degladear pra saber quem vai ficar e quem não vai. Imagina o que você faria se você soubesse que a empresa que você trabalha ou que o teu negócio tá um dia antes de falir. Esse filme mostra exatamente as últimas 24 horas de uma empresa que vai passar por um processo de falência. E aí, cara, nesse momento é muito difícil você conseguir conduzir o teu time e liderar. Eu acho que é uma excelente reflexão, tanto pra você olhar pra tua ponta de cultura de como é que tá o alinhamento das pessoas que participam em relação aos objetivos e se elas estão ali, única e exclusivamente, focadas em colocar dinheiro no bolso pra conseguir ganhar os seus salários. Segundo filme, A Grande Aposta. Em 2008, o Michael Burry percebe que tem uma grande especulação no mercado imobiliário que as pessoas alavancaram fazendo hipoteca em cima de hipoteca pra conseguir fazer com que o teu dinheiro rendesse. Percebendo que não tinha como manter esse cenário sustentável, ele começa a apostar contra o mercado. Ele coloca um bilhão nessa aposta. O que a gente percebe nesse filme? A tua estratégia, a tua ação, ela não tá relacionada com o que vai acontecer no futuro, e sim com o que tá acontecendo agora. Você tem que ser capaz de analisar quais são os fatores que estão acontecendo nesse momento que a maioria das pessoas não percebeu e que você pode usar isso a seu favor. Tanto na tua estratégia de vendas, quanto na tua estratégia de crescimento. Dentro do teu mercado, o que pouca gente percebeu? Pra onde que a maioria tá indo? Normalmente, a massa é burra. A massa não sabe qual que é a direção correta. Agora é o seguinte, cara. Não adianta você ficar vendo oportunidades na tua frente, ficar vendo as oportunidades passar e não se mover ou não agir. Eu acho que a grande sacada desse filme é tenso, porque você vê ali a todo momento esperando a bomba explodir, e pode ser que a bomba não exploda, mas se você se posicionar na frente do teu mercado, na frente dos teus concorrentes, com certeza você vai ter uma posição estratégica privilegiada e tirar vantagem disso. Terceiro filme, Lobo de Wall Street. Jordan Belfort é um cara muito ambicioso que monta uma corretora e consegue enriquecer rapidamente, crescendo, agindo de maneira não tão lícita e usando estratégias de vendas um pouquinho agressivas. Cara, o que você leva pra tua empresa? O que você leva pro teu dia em relação ao Lobo de Wall Street? Primeiro, ter objetivos claros faz uma diferença absurda na maneira como você tá executando. Por mais que muita gente olhe e fale assim, cara, pô, é desonesto e tal, ele tá fazendo uma coisa errada. Sim, não tô falando que é pra você ser desonesto ou não é pra você enganar o teu cliente, mas dois pontos importantes. Cara, determinação pra perseguir o que você quer. E segundo, treinamento. Diversas vezes no filme você vê o Jordan Belfort treinando o time de vendas, repassando o roteiro, repassando o script e motivando a galera pra ir na direção certa. A combinação dessas duas coisas, pra quem tem um time de vendas, é jogar num outro patamar. Ó, desafio. Comenta aqui embaixo qual foi o melhor filme que você já assistiu sobre vendas. O melhor filme do cinema que te ensinou algo importante sobre vendas. Quem sabe eu não complemento gravando um novo vídeo, incluindo o filme que você comentou. E importante, batendo sem comentários, eu vou rever o script de ligação do Jordan Belfort, o script que ele usa no filme Lobo de Wall Street. Vou gravar um vídeo específico contando isso. Se você tá assistindo esse vídeo e já tá com mais sem comentários, o link desse vídeo tá aqui embaixo. Quarto filme, A Procura da Felicidade. Chris é um cara desempregado, que acaba sendo abandonado pela sua esposa e tem que cuidar do seu filho de 5 anos de idade. Um dia, caminhando pelo Wall Street, ele vê um executivo entrando num carro bacana e ele pergunta, o que você faz? E o cara fala, eu sou corretor da Bolsa de Valores. Desse dia em diante, a meta do Chris é virar um corretor. Cara, e é um filme assim, emocionante, onde você vê toda a superação dele pra conseguir passar num programa de estágio e finalmente virar um corretor da Bolsa de Valores. O que eu levo desse filme tanto pra quem tá trabalhando em vendas quanto pra quem lidera uma operação? Primeira coisa que você tem que entender, qualquer coisa que você queira conquistar de valor não vai ser rápido e não vai ser fácil. Depende da tua dedicação, depende da tua energia. É quantas vezes você não consegue, continua tentando, que define onde você chega e não o sucesso imediato ou achar que as coisas vão acontecer da noite pro dia. Agora é o seguinte, cara, se você tiver determinação e tiver efetivamente decidido a chegar lá, cara, não tem desculpa. Tem um momento que o Chris fala o seguinte, que ele descobre que tem uma forma dele segurar o telefone e ficar com ele mais tempo na orelha pra poder fazer mais ligação. E ele entende que quanto mais ele liga, mais ele vende. Eu acho que essas sacadas, tanto pra quem lidera a time quanto pra quem tá em vendas, faz a diferença. Não tem jeito, não tem pirula mágica, não tem fórmula secreta. Você precisa executar. Quer chegar mais longe? Tem que executar mais do que a média. Seja se capacitando, seja ligando, seja estudando, seja aplicando técnicas novas. Quinto e último filme, O Homem que Virou o Jogo com o Brad Pitt. Em inglês, o título dele é Moneyball. Cara, Brad Pitt é um técnico de um time de beisebol que acaba de perder grandes talentos e tá há muito tempo sem conquistar nenhuma vitória e, cara, com resultado medíocre. Junto com os olheiros, eles começam uma discussão de como eles vão montar um time novo. Na cabeça dos olheiros, eles queriam achar talentos, ou seja, jogadores que já eram famosos e, consequentemente, mais caros, pra tentar reformular esse time. Em uma das viagens, Brad Pitt acaba conhecendo um economista, especialista em estatística, que fala vocês estão fazendo isso da forma errada. Você tá tentando montar o time ideal trazendo pessoas caras, só que você não tem grana pra fazer isso. Em vez de você tentar montar o time perfeito, tenta montar um time que se encaixe, um time que combine. E ele começa a usar um modelo de análise estatística, pegando jogadores que não viraram estrelas, mas que são bons e monta um time, cara, que tem recorde de vitórias e ganhou num volume nunca visto antes. Não foi também da noite pro dia que ele chegou nesse resultado. Ele monta o time, diversas vezes eles perdem, diversas vezes questionam se de fato ele tá na direção certa ou não, mas ele tá ali. Duas coisas. Primeiro, método, analisando, medindo e vendo aonde que tá funcionando e onde que não tá. Segunda coisa importante, ele não desiste, ele continua tentando. Chega um momento que ele tá próximo de ser demitido, mas ele continua tentando, continua tentando. Assiste Moneyball, principalmente se você é gestor de vendas, empreendedor e diretor. Entende? Não é um time de estrelas que vai te fazer chegar onde você quer. É você conseguir criar um time coeso que tá seguindo um processo e que tá sendo medido e que tá sendo otimizado. Ó, tira um dia pra maratonar esses cinco filmes. Quando você assistir esses filmes, tenha papel e caneta do lado. Toda vez que você vê uma ação que você entende que você pode aplicar no teu negócio, anota. E não adianta só você assistir e sair feliz. Se você não anotar e se você não pensar o que você consegue levar de cada um desses filmes pro teu negócio, vai ter sido apenas entretenimento. Muito importante. Aqui vão aparecer dois vídeos que são complementares a esse conteúdo. de cada um dos filmes. Obrigado.